Assim como a campanha do 1º de dezembro, do carnaval, é fundamental que a gente consiga focar em populações mais vulneráveis, populações que estão mais suscetíveis a contrair o vírus do HIV. Então, a gente parabeniza o Ministério da Saúde por mais essa campanha que está indo no local certo, que são os aplicativos para namoro, internet, que são os meios de comunicação hoje muito utilizados pelos jovens, gays e outros Hs, Hs, homens que fazem sexo com homens. Por ser mais segmentada, você acha que ela vai ser mais eficaz? Toda campanha que ela tem um foco, tem uma direção mais centrada, ela tem uma eficácia maior. Então, a gente acredita que passar informações em aplicativos de namoro, passar informações pelo Facebook, ir direto aonde o jovem gay, que é uma das populações mais infectadas pelo vírus HIV, onde eles estão, é fundamental para ter uma maior inserção sobre prevenção, sobre testagem, sobre HIV, sobre todas as DSTs que hoje é também comum na população.